Música Oi meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem vindos Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês queriam que eu mostrasse algumas compras que eu fiz no Paraguai Porque pra quem ainda não sabe, eu tô aqui em Foz do Iguaçu e aqui faz fronteira com o Paraguai Hoje eu saí com a minha namorada porque a gente queria fazer algumas compras Porque mano, tem muita coisa barata lá no Paraguai, então a gente decidiu ir lá E a gente tinha combinado de ir lá pra poder comprar algumas coisas, enfim né Porque mano, se você não for em Foz e não ir no Paraguai, você não vê em Foz Porque mano, é muito da hora, vale a pena Foi algo bem cansativo hoje, falar bem a verdade pra vocês Porque eu acabei de chegar e a gente atravessou a ponte a pé, voltou a ponte a pé Foi doideira, pegamos chuva Mas valeu aí, história pra contar, foi bem divertido Então já se inscreve e deixa o seu like pra apoiar aí se você curte vídeos assim Porque mano, eu compro bastante coisa Eu sempre posso mostrar aqui pra vocês Mas eu mostro porque eu não sei se vocês vão gostar Enfim mano, a primeira coisa que eu tô aqui batendo Foi esse quebra-cabeças aqui que a minha namorada comprou pra vó dela E teve um pequeno descontinho assim de 24 dólares por 21 dólares Então foi um descontinho assim Mais ou menos um quebra-cabeça aqui desse no Brasil Deve ser tipo uns 150 reais E esse aqui mais ou menos na cotação do dólar de hoje deve ter dado uns 70 Por volta disso, ele é um quebra-cabeça bem bonita De 2 mil peças Ele tem aqui imagem de Nova York E isso aqui é uma das primeiras coisas que a gente comprou Vou mostrar meio depressa assim Porque tem mano, muita, muita coisa Bom, eu e minha namorada tem uma mania de todo lugar que a gente vai De comprar máscara facial Vocês já devem ter visto isso no Instagram Então ela comprou um monte de máscara facial aqui E tem essa daqui que é uma de pano Que você coloca na cara e usa Essa daqui é uma de frutas Tem uma de melão E outra de mamão E tem essa daqui mano Que, velho, é muito esquisito Mas vem numa abalagem bem interessante assim Que a gente quer experimentar Então se vocês estão sentindo mudança na minha pele Que eu tô perdendo um pouco a espinha e tá ficando melhor É por causa da minha namorada Porque se não fosse ela eu nunca ia usar essas coisas Mas enfim, tem essa daqui ainda Que também é uma máscara Que é um pouquinho diferente Porque essa daqui é aquela de líquido Que você passa na cara Depois ela seca e puxa aquela preta Tem até imagenzinha dela aqui A gente comprou esse tubo grande Pra ver se ela realmente vai funcionar Porque a gente já comprou umas E mano, nunca tira nenhum cravo meu E talvez eu passando mais vezes Ou essa daqui Faça milagre e consiga tirar os cravos Mas, mas aqui tem mais alguns cremes Que minha namorada comprou Esses cremes aqui saíram pela bagatela De 6 dólares e 50 Ainda tava na promoção Aqui está 6 dólares e 50 Só que tava numa promoção E ela pagou 4 dólares Ela tava me contando Que tem uma mulher que vende pra ela Que tipo assim Mano, cobra 70 reais isso aqui Desculpa, compra Mano, 70 reais Diz que é um negócio pro cabelo Que eu não entendo muito bem Mas é um negócio que tem 10 benefícios Que, mano, se você passar isso aqui Isso vai virar Deus Tá um pouquinho amassado assim Um pouquinho estragado a caixa Porque como eu falei pra vocês A gente tava carregando sacola E eu acho que esses Aqui acabaram ficando um pouco pelo fundo Ou bateu em algum lugar E acabou danificando um pouco Mas o que interessa é o que tá aqui dentro Então, mano, tá tudo certo Mas continuando ainda tem mais alguns produtos de beleza Eu tô postando primeiro pelos produtos de beleza Pra gente dar uma passada assim Bem rapidona E tem esse kit aqui, mano Que é um kit de shampoo Condicionador E esse aqui é um 3 minutos mágicos Que eu não sei pra que que serve Mas lá nos Estados Unidos Eu utilizava muito esse kit Eu, se eu não me engano Eu paguei num kit parecido com esse Lá quando eu tava nos Estados Unidos 12 dólares E aqui ela pagou 12 dólares e 50 Por tudo isso aqui Mano, eu fui olhar no Brasil Achando que isso aqui era barato Um dia Porque eu usava lá nos Estados Unidos E era 40 reais Só o shampoo Mano, só isso aqui Era 40 reais E a gente pagou, tipo 40 reais em tudo Mano, muito barato Valeu muito a pena Então a gente acabou comprando aqui Porque tem até um negócio a mais Mas continuando Temos mais um creme aqui Que é Silicon Mix Minha namorada disse que é bem famoso também Que é de bambu É, pelo menos o cheiro assim Não é de bambu Mas é um cheirinho gostosinho Enfim, não sei pra que que serve Ela também comprou uns pincéis de maquiagem Tem esse aqui Tem esse aqui que não é um pincel Mas é um Delineador Delineador, isso mesmo Tem aqui também outro pincel Um corretivo Base Base, não é Eu tô manjando muito de maquiagem Mas esse aqui é o que? Base É uma base Da Miss Rosé A gente comprou esse chocolatinho aqui Que parece um Kit Kat Bem daorinha A gente também comprou Isso daqui Que é um pincelzinho pra maquiagem Também pra minha namorada Tem esse chocolate aqui Que é um chocolate de pistache Mano, é um bombonzinho Recheado com pistache Minha namorada disse que vai dar pra mãe dela Então vamos deixar guardadinho aqui Temos também isso daqui, mano Que é um doce de leite Havana Que, mano Quem foi no Outback esses últimos dias Ou sabe que é o melhor doce de leite do mundo Eu queria Nossa, mano Deixa eu ver Nossa, o cheiro disso aqui é uma delícia Bom, infelizmente tem um pouquinho aqui na tampa Então vamos pegar um pouquinho aqui Só pra ver se é gostoso Mano, na moral, velho Muito bom, velho De verdade, mano Uma delícia, mano Muito bom isso daqui E eu paguei Acho que foi 5 dólares Nesse potão Se você for comparar, mano Tá muito mais barato que Nutella Então, tipo assim Valeu muito a pena Que eu sei que um doce de leite aí Baratinho no mercado É 8 reais 7 reais 6 reais Não sei muito bem Mas continuando no ramo de comidas Pegamos uma Pringles Original Queijo De queijo Uma de pizza Uma de creme de cebola Uma de barbacoa Que é barbecue E uma de ramon serrano Que eu não sei o que seria isso Deve ser um pernil Ou alguma coisa Eu não sei Todas essas foram 1 dólar Então, mano Muito barato Vale mais uma vez repetir Tipo Foi muito barato E minha namorada comprou isso daqui Que é uma JBL Ela queria muito Uma JBL Fazia um tempo que ela queria E essa daqui É a Clip 2 Que é um modelo um pouquinho mais antigo Só que O que que acontece JBL, mano Muda algumas coisas E tal Essa daqui Tava, mano Muito mais em conta Do que a outra A gente pagou 27 dólares 26 dólares Alguma coisa assim E tá aqui, ó JBL bonitinha Vem o cabinho Todo fofes aqui, ó Pra você Poder carregá-lo E aqui ela vem Mano Num plástico Durão E ó Tem aqui a caixinha Que tem o cabinho P2 Caso você Conectar aí Cabinho auxiliar Bonitinho Mas vamos enrolar ele aqui E guardá-lo Fala que ele é a prova d'água Mas tipo Será que isso daqui É a prova d'água Esse P2 Acho que deve ser, mano Acho que não deve ter problema Morar o P2 Enfim O cabinho aqui pra carregar Ah não É a prova d'água assim Porque tá bem fechadinho Mas enfim Ela é só isso Ela tem essa facilidade Que você tipo Pode Prender ela em algum lugar E tipo Sei lá Deixar no box Pra você tomar banho Alguma coisa do gênero E essa daqui é a Flip 2 Pra quem quer saber Muito boa pro sinal Muito bem o material Mano Sério As caixinhas da JBL São muito boas Eu tenho uma Falo isso por experiência própria Mas continuando Eu acho que agora Basicamente Só tem coisas Que são relacionadas Tipo Literalmente Só pra mim Que primeiramente Temos esse tênis aqui Que a gente pagou Uma bagatela De 25 dólares Que eu comprei esse tênis Que é pra minha mãe Pediu Pra dar de presente Então tá aqui Mãezinha E esse tênis aqui Eu comprei também Pro meu pai Porque eu entrei na loja Eu tava numa promoção 25 dólares Um tênizinho desse aqui Mano Acho que Não sei Em média Quanto custa um tênis Desse no Brasil Foi muito barato Muito barato mesmo E tipo Era um tênis Bonito Eu gostei Minha mãe gostou Minha namorada gostou Eu acho que o país Não vai gostar Continuamos Na parte de presentes Eu comprei isso daqui Pra minha mãe Que era uma coisa Que ela queria muito Que é um mixer Pra você poder Bater Sei lá mano Suco Fazer purê Fazer clara Fazer sopa Fazer milkshake Enfim Aqui tem Umas imagenzinhas Algumas coisinhas Que ele faz Aqui tá aqui Ele é bem grandão Eu não vou abrir mano Porque tipo assim Tem muita coisa aqui dentro Tem esse pote aqui Pra você poder cortar As coisas Muito interessante É uma coisa que ela queria bastante Esse aqui é o de mil watts E eu paguei 49 dólares Então acho que foi bem barato assim Tenho certeza que ela vai gostar Só que agora Como eu falei pra vocês Agora Agora literalmente É só coisas que eu vou utilizar A gente vai começar aqui Por uma aquisição Que eu achei bem interessante Porque eu comprei uma Popcorn Maker Que tipo seria uma máquina Pra fazer pipoca Aqui diz que ela Não vai óleo Ela tem um popo aqui Que é removível Eu não sei Então basicamente A gente simplesmente Só coloca a pipoca Dentro dela Mas mano Foi muito barata Tinha de outras marcas Mas eu tenho Pra comprar por essa daqui Que tava bem mais em conta Ela é toda bonitona Aqui bem pequenininha A gente coloca a pipoca aqui E mano Eu acho que isso aqui Vai ser muito bom Até porque eu comprei Um saco de pipoca Lá em casa Pra poder fazer E não fiz E ela foi 12 dólares 12 e 50 Por um negócio Pra fazer pipoca Acho que vale Um momento de muita pena Continuando Eu comprei algumas roupas Porque eu preciso De algumas camisetas Porque faz tempo Que eu não compro camisetas Essa daqui Foi uma que eu comprei Da Caterpillar Não sei como é Que é o nome Dessa marca direito 25 dólares Essa aqui da Kicksilver Que foi 16 dólares Essa da Under Armour Que foi 28 dólares Essa aqui foi a mais cara Também tem essa bermuda aqui Que fazia tempo Que eu queria comprar Uma bermudinha mais leve Assim Eu paguei 30 dólares E mais uma da Kicksilver Que foi 13 dólares Essa daqui Foi baratérrima Gostei pra caramba E essa foi Uma das roupas Que eu comprei Porque eu tenho O costume De não comprar roupa Eu literalmente Não compro roupa A última vez Que eu comprei roupa Foi a primeira vez Que eu fui pros Estados Unidos Na segunda vez Foi a vez Que eu fui lá Pra morar E mano Fazia um ano Que eu não comprava roupa Então eu decidi comprar Umas peças de roupa Aqui Pra eu poder utilizar Mas eu também comprei Esse perfume aqui É o perfume da Invistos Eu sempre quis comprar ele Eu tenho outros perfumes Utilizo outros perfumes Só que mano Tava num preço muito bom Tava até em promoção Tava 55 dólares Esse perfume Tava bem assim Em conta E ele é aquele modelo Um pouquinho mais grande Ele vem todo bonitinho Aqui na caixa Vamos lá filho E o que eu acho Mais engraçado Desse perfume É que ele vem No formatinho De um troféu Lá na hora A gente queria experimentar O cheiro Pra sentir como é que era Então eu vou dar uma espirradinha Aqui na caixa Porque tipo Tinha uns parecidos E eu não lembro se era isso O que eu mais gostava Mas todos eles são muito bons Nossa Tá dando pra sentir daqui Realmente é isso aqui mano É muito cheiroso É um perfume muito bom Então Mais um perfuminho aí Só que agora Vem as coisas que tipo assim Que eram as coisas que eu Mais queria comprar Na verdade eu acabei Até comprando uma outra coisa Que depois eu vou mostrar pra vocês Vocês sabem que eu fiz um vídeo Mostrando o Nintendo Nintendo Switch Eu comprei mais dois jogos Eu comprei o Splatoon 2 Que mano Eu ouvi falar muito bem Nesse jogo E comprei o Donkey Kong Velho Porque mano Não ter Nintendo Switch E não jogar Donkey Kong Aí tá de sacanagem E assim Eu comprei o Nintendo Switch Com a intenção De quando eu for viajar De quando eu for fazer alguma coisa Tá com o Nintendo Switch E pra eu não poder estragar ele Eu comprei isso daqui mano Que é uma case É uma mochila do Zelda Onde a gente simplesmente pode guardar O nosso Nintendo E ele fica protegido aqui Nessa bolsinha Muito da hora Eu paguei Foram 18 dólares E mano Ela vem umas coisas super da hora aqui Que primeiro Ela vem esse lencinho Que a gente pode utilizar Pra limpar a nossa tela Que ele tem a imagem De um boss aqui Enfrentando o Link E ele é aquele pano de microfibra Muito bom Bom mesmo Pra poder limpar a tela E tem esse espaço aqui Onde a gente pode colocar Os cartuchos Dos nossos jogos Pra poder transportar aqui Quando a gente for viajar E o mais interessante Que eu não sabia Que eu vi aqui agora mano Incrivelmente Vem uma película Pra gente poder colocar No nosso Nintendo Mano Que da hora Isso aqui é o que? Ah nada É só um Não Mas tem um cartãozinho aqui Do Zelda É Eu tentei colocar Da melhor forma possível Mas acabou Que ficou com umas bolinhas aqui Mas mesmo assim mano Muito interessante Eu acho que é melhor Ficar essas bolinhas Do que depois Quebrar o videogame Acho que tipo Isso aqui também Não vai atrapalhar No nosso Nintendo Mas depois eu tento Dar uma melhorada Nisso aqui E essa bolsinha Basicamente é Pra gente colocar aqui ó Nosso Nintendo Bonitinho E aí vamos supor Que a gente Quer levar pra viagem E aí vamos supor Que a gente quer levar Pra viagem O nosso Donkey Kong Então a gente Ah Hoje eu vou levar Pra viagem O Donkey Kong Eu venho aqui Pego o Donkey Kong Vem aqui na nossa Backpack E coloco O nosso game Aqui E eu posso Simplesmente Guardá-lo aqui Fechar o nosso Nintendo Switch E está aqui Guardadinho Protegido Na nossa bolsa Contra quebrar a tela Enfim Muito interessante Então mais uma Aquisição pra gente E a última aquisição Que eu confesso pra vocês Foi uma aquisição Um pouco mais cara Mas mano Não sei se vocês Sabem disso Mas eu sou Apaixonado por relógio Eu amo relógio Eu gosto bastante De relógio E eu comprei um relógio Que eu e minha namorada Tipo assim Achamos muito bonito Ele estava num preço Muito bom Que é esse relógio Aqui mano Eu amo relógio preto Ele é um aço preto Muito bonito E vem com essa pulseira aqui Velho Eu curti pra caramba Esse relógio Ele é um relógio Da Armani Exchange Eu não sei como é que fala Eu gostei Muito Eu acho que tipo Fica mó Bonitão E eu tinha comprado Um relógio Lá nos Estados Unidos Só que ele já está ficando Bem velhinho Minha namorada Tinha até me dado outro Mas tipo Quando você fica Só utilizando um Um Acaba que você Surra muito o relógio E aquele meu Outro que eu trouxe Para os Estados Unidos Eu usava para o dia a dia Da minha namorada Eu estava utilizando Para uma data Mais especial Assim Para tomar um pouco Mais de cuidado Mas enfim Essas foram todas As minhas compras Comprei coisa pra caramba Muita coisa mesmo Valeu muito a pena Essa nossa caminhada Eu acho que a gente Ainda vai comprar mais coisa Hoje Não sei Vamos ver se tudo vai dar certo Mas essas foram minhas compras Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixe seu like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijo no coração de vocês Um abraço Até a próxima Falou Tchau E fui Tchau 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 Se inscreva no canal.